Era um bom de massa, massa de pão, depois levava açúcar, limão e um pouco de canela. Era amassado, depois levedava durante umas poucas horas, depois era moldado em ferradura e eram feitos os fornos de leite. Era um bolo grande, como eu disse há bocadinho, deve pesar aí 250 gramas cada quilo, cada bolo. E são depois vendidos para custear as despesas. Quando andamos na pedida, perguntamos logo se querem um bordão e as pessoas encomendam. É feito mais ou menos, sempre com mais alguns, porque depois é preciso para nós também, para cortarmos e pormos lá em cima na pedida de corda. E quando é aqui, quando voltamos, também para ter uns bocadinhos de bolo para dar às pessoas que estão. E tem que sempre haver alguns a mais. E os que estão encomendados para as pessoas. E contar sempre com algum que não se inscreveu, mas que pode aparecer. As pessoas já estão habituadas e há uns que querem um ou dois. Também há outros que querem uma dúzia ou mais, às vezes acontece. E temos que estar sempre preparadas com bolsa mais para essas pessoas.